Filho da puta né, esses caras pensam em uma cidade bobeira, quando eu dormi nós espera ó Trinta minutinhos de hit-make da Colômbia, meu mano 2T do Arrocha, vai te deixar a mão na foto viado Elas 2T da Rocha, Elas Bits Olhe bap, olhe bap, começar o Feg Ben, olhe bap, partir de agora, olhe bap, sequência hit-make da Colômbia Olhe bap, 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 olhe b Vamo começar de putaria Olibaba 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 Olha o droga da Colômbia Olibaba 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 O DJ Dois Teto Arroja É Pitching Budi Ela quer sentar pros criminosos ou pros dois teto rebola gostoso Tá gara, você tá dela? Chama que vem vovó e vou da cara Que ele clima é gostoso, o peak baile da Colômbia Chama, tá gara, você tá E vou da cara, você tá dela? Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ do Bahia, arrebenta minha jota Vai, bota, quero sua piroca Vai, DJ do Bahia, arrebenta minha jota Vai, bota, bota Vai, bota, bota, bota Bota, bota, rica, rebota Chama que vem assim Ritmando, ritmando Vem chegando, vambora Dostê da Rocha no Comando, o crime é é Vé Dostê da Rocha te pega de jip, maçuca Tu é só de tu forte na onda Fica assim quanto rebola safada, botava no cê Dosta da rocha de paca, de rica, uma soca não só tem que fode na onda Fica aqui com a corretola safada, bota com você Vem, 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 toma Toma a pentada, pentada, safada Toma a pentada, pentada, piranha Sarra na ponta da Glock e rajada Consolte como o louco de magra Toma a pentada, pentada, safada Toma a pentada, pentada, piranha Sarra na ponta da Glock e rajada Consolte como o louco de magra Vem, essa tá fora, vem Matar na Colômbia com as tuas amigas, safada Matar na Colômbia com as tuas amigas VKF, safadão, vence Sarra na Glock Sarra na Glock e rajada Joga o black no paninho, dá uma bafurada Joga o black no paninho, dá uma bafurada Sarra na Glock e rajada Sarra na Glock e rajada Vem assim, vem assim, hoje o clima na Colômbia é esse assim Vou te levar pro beco, bota o A na parede Hip na bunda pra trás e vai tomando cacete Vai tomar cacete Vem, pira, vem assim, vem Chama, vambora Vai lida, Colômbia bombou Várias chucas, piou e eu já tô daqui embrasando A putaria começou, as gostosa jogou Nem nunca brotou Pode brotar e ficar à vontade Hoje a favela tá em festa E o patrão faturando a beça Antes do dia amanhecer Tem que ter uma putaria entre eu e ela Putaria vai lá Vou te levar pro beco, bota a mão na parede Entra a bunda pra trás e vai tomando cacete Vou te levar pro beco, bota a mão na parede Entra a bunda pra trás e vai tomando cacete Tama cacete, buceta, cacete, buceta, cacete, buceta Vai Tama cacete, buceta, cacete, buceta Vai Tama cacete, buceta, cacete, buceta, cacete Vem, 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 vem É ritmado, ritmado Pique da Colômbia Sequência do Hit-Make, vem Fica à vontade que é só uma pedrada Pega mais uma, pega mais uma, pega mais uma Pede Pena cacete Vai 2 terms ataca forte Bota melhor um sacoide, na tchaca tu foide, foide Foide, foide, foide Hoje eu sarro firme no pentão da tua go Super Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de Tiger Ela quer correr perigo Na treta dos envolvidos, conhecida na Colômbia Como mais Se solta velho Você piranha gulosa, vê que o pique é esse assim Se solta, chama que vem, vambora vai Bota na boca, chama que vem, bota na boca Toma, toma, vambora, chama, chama vai Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me ter Na comandinha, vou conseguir comer Que ela morra sozinha, não é de dilhante Ela morra maluquete, ela morra rainha Do chupicate, a minha boca promete Cai de boca no meu boca, no meu cacete Fica de pato, mão na parede Eu já te avisei que vai dar bem verde Eu tô louco, tô muito crazy Tô uma negra, imagina Tô uma sal pra rola, menina Ela morra, topou, se para vai Vem a novinha Tô uma negra, imagina Tô uma sal pra rola, menina Rompou, se para vai Essa é a bosta, é a bola Vem a novinha Vem a novinha Contrair, contrair, contrair Vem a novinha Vem a novinha Vem a novinha Dá pra bom de pegar esse Segura mais uma Vem a se vem Da Colômbia, ó Da Colômbia, ó Da Colômbia, ó Da Colômbia Da Colômbia, ó Vambora, vambora Ela vem aqui pro baile Achando que ia ter moleza Hoje é só rajar Toma rajada na buceta Toma rajada na buceta Toma rajada na buceta Toma rajada na buceta Por causa do dois ter Ele botou sua porrada seca Eu vou pro baile da Colômbia Na intenção do perigo Eu vou pra Colômbia Pra fuder com os envolvidos Vou sentar na glote E vou rebolar Corra até embaixo Vou dar de xiga Influindo o black lança Começo a jogar Hoje eu vou sarrar Aloeza, Aloeza, vem assim, vem Encosta, encosta, encosta Buceta no AK Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Buceta no AK Da Colômbia, ó Da Colômbia Da Colômbia, ó Alô, Julinho, vem assim, vem Chima Tomega Piranha, vai Vou chamar no zap Você responde localização Pra viver se é longe Vambora, vambora, vambora Com boa, vambora Com boa percussão Que é gigante Fui gostosa na onda Gosta do black Do tal do lance Fimazinho de baile na palonga Fala aqui em quarenta Fala aqui em quarenta Toma, senta aqui, senta, rebola, vai Com emoção, joga o boom pra trás Pica de quatro e pede mais Vai, 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 vai Vai batendo, cabum, dá no chão Influindo, toma, só socadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão Ela vai batendo, cabum, dá no chão Influindo, toma, só socadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão No baile da Colômbia A gente que tamo Eu sei que eu só venho pra sentar Com os amigos da boca Eu só venho pra sentar Com os amigos da boca Que patrocina, mim, a time, me toca Show é que vem Que patrocina, mim, a time, me toca Vai batendo, cabum, dá no chão Influindo, toma, só socadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão Ela vai batendo, cabum, dá no chão Influindo, toma, só socadão Joga pro alto, chama atenção, toma piroca no rabetão E vai de quatro, de quatão, ela vai de quatro, de quatão A magrinha com a xerequinha, a gordinha com o bucetão Manda pra ela, manda pra ela, chama Vai duelo, duelin, duelo, duelin, vem, vem, vem Paraço, toca batona, coloca Bonavinha aqui do Lins, bora de sua calcinha A danadinha do Lins, a danadinha do SJ Bora, duela calcinha, tua calcinha, tua calcinha Vai, vai, chegar com o jeraquinha, goi, chegar com o jeraquinha Tu é fudeiro, velha pele no meu poço que cabezinha Vai, vai, cheira com o jeraquinha, boi, chegar com o jeraquinha Tu é fudeiro, velha pele no meu poço que cabezinha Joga na Jereca Pasa pra praça Joga na Jereca Pasa caralho Joga no Joga no Joga no Joga no Joga no Olibaba Este é o presente É o retorno do pai Olibaba Olibaba Senta na cabecinha Olibaba Senta na cabecinha Olibaba 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 Ah, o baile da Colômbia, ela falou que não se importa Ah, pro dois ter duas rochas, ela vai ser na na piroca Ah, o baile da Colômbia, ela falou que não se importa Pega o ritmin dos crió Hoje o pique é esse, hoje o pique é esse, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim Mochila nas costas, radinho na cintura, de bó nesse pra trás, o que? Só caçando puta, só caçando puta Hoje o pique é esse, chama que vem, vambora, ritmado Soca, soca, trepa, trepa Joga as duas mão pra cima Joga as duas mão pra cima Vem que vem, vem que vem Mochila nas costas, radinho na cintura, bó nesse pra trás Só caçando, pa caçando, pa caçando, pa caçando, pa caçando, pa caçando, pa caçando Pronto convoca as puta, pronto convoca as puta Mais tarde na Colômbia, hoje vai rolar suruba Vai chamar maluca, vai descer maluca Mais tarde na Colômbia, hoje vai rolar suruba Bonézinho pra trás, só caçando puta Bonézinho pra trás, só caçando puta Puxa lá, nós gosta, radinho na cintura E PCX com uma puta na garupa Só caçando elas vede lá, falo seu mim tá passando na rua Só caçando elas vede lá, falo da preta passando Prostituta é prostituta Só caçando trepa, trepa Piranha é piranha Grande diferença Fode por prazer e o atrás trepa, por galas Ó mas fode por prazer e o atrás trepa, por galas Que é isso, bebê? Que é isso? Só pra quem tá embrasando e escutando aí sequência do Hoje o pique é esse, vai, vai, chama Hoje eu tô à toa de marola, aquelas cenas nunca deu Na onda do black e na tua, depois que usou o paninho Hoje que o barra com balança, hoje nós vamos transar Senta por cima e fica menino, só não explana Tóis amigas cê não vão querer me dar E você sabe que o pai tá com a pica Vai, 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 vai que o 2T te tá cavado Para no modo Bird Box com a verda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer, vai voltar na outra semana Já querendo também, vai, 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 vai No modo Bird Box com a verda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer, vai voltar na outra semana Hoje é teu dia de sorte, hein mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou poder gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de quadro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer, mulher Ai tu cedo na pinta, ai tu cedo na pinta Ai tu cedo na pinta e vou te fazer, mulher Mulher, chegou aquele momento que o paizão te olha gostoso E o bagulho fica envolvente, então deixa fluir que a putaria vai rolar gostosinho O crime é esse, velho Mulher de bandido, mente criminosa, eu vende O meu peixe pra ela e fluir, tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom andro sempre sabe o que que é por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma, louco de moleque lança Fica de 4 e toma, louco de moleque lança Fica de 4 e toma, louco de moleque lança Fica de 4 e toma, louco de moleque lança Fita a mulher ficar enchendo teu saco querendo saber onde tu tá gravando Ó de nota e cera pra ela cantando assim ó Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bailão, a Colombia me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé, pega subide e descendo Deixa fluir a putaria que ela quer sentar na pica Fluir a putaria que ela quer sentar na pica, ela senta com a chata, ela sobe, ela quica Desce, 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 que roube trafica, ela senta com a chata, ela sobe, ela quica É, pega subindo e descendo, é pega descendo e subindo Faz o movimento, se prepara e toma É, pega subindo e descendo, é pega descendo e subindo Vai, chega, faz o movimento, vai, dá pra tá fluindo Ô, se que tem aquela sua amiga piranha que tá escutando aí o set hit make Explana ela, vai aí, aponta ela, manda ela parar de caô que o bagulho é puta ali, véi Provinha, para com isso, você é de família Mas quando vê o Juninho tocando, soltando só as babá, ela já vem Porque ela é do caô, só quer só quer sucessagem E o bloco, não negou uma massagem, eu de Glock roço nela e ela fica à vontade Tô pare da Colômbia, tô lidado nessa vibe Porque ela é do caô, só quer sucessagem E o bloco, não negou uma massagem, eu de Glock roço nela e ela fica à vontade Tô pare da Colômbia, tô lidado nessa vibe A boca a boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na Colômbia, eu vou ficar lhe das a longa Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão Então você que conhece aquela novinha que fica postando várias no Twitter e na hora é cheio de mimim, vai uma parada que o pique é esse Do Twitter, do Twitter, mais emocionada do Twitter Do Twitter, do Twitter, do Twitter, do Twitter, mais emocionada Eu vou ganhar no baile da Colômbia pra ti Do Twitter, e com a visão, tá na intenção de dar Do Twitter, do Twitter, do Twitter, do Twitter E no final do baile, hoje eu te trago Do Twitter na Colômbia, do Twitter, do Twitter Vem sarrando na boke, do Twitter Hoje tu vai pro Sudre Oh, calma aí, calma aí Do Twitter na Colômbia, do Sudre safada Do Twitter, do Twitter, do Twitter Vem sarrando na boke, do Twitter Nóminha do Tt Vou mandar pra aquelas puta do Twitter Tá meia-nocha labrada, cheio de fogo Tá chachada querendo fuder Desabafando pro 2T Você quer me ter? Eu quero me ter Vou te fuder gostoso e amanhã vou te esquecer Deu favoritão A pontaria é só filhada Dessa vida no tal do cê tá na pica Tá sabendo disso, tia Para de simulação Na volta, na pegada firme Vou tá capirada, mais emocionada Vou te morrer Vem sacando na volta 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 Você que tem a clã, seu amigo gosta muito de um BL Vai, vai Toma 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 Esse é o bairro de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui Tu vai cair lá no meu setor Tá usando lançar Enquanto isso, a sua bunda vai lançar Filha tá na onda Toma Então se prepara pra trabalhar Se prepara e toma 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 que toma que toma piranha Toma que toma essa ver onde tu tá Bota na boca Bota na boca Vem fazendo massagem Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Hitmaker pra ela ver quem que manda véi Alô Lelê, alô Jota, essa aqui tá fora Então segura Ela joga o cabelo Ela vai até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o pato Vem, 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 vem Desce, 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 foi, 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 foi Vai, suba-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha- Eu avisei que esse tava brabão de pegar, pá Da Colâmbia, da Colâmbia, da Colâmbia Mas o Dostê tá taradão, vai te tacar de remetente De remetente, de remetente É JLV Da Colâmbia, da Colâmbia, da Colâmbia Da Colâmbia, da Colâmbia O Dostê tá taradão, vai te tacar de remetente Do jeito que sempre pisca, ele fica contente Se botar aqui na Colâmbia, porra o santa não presente Cê tá tarado no cacete, tá tarado no cacete O que é que tá aí, Timano, gostosinho dos cria Cê tá tarado no cacete, ela pensando que tá pros criminosos Eu que o Dostê tá rebolando, eu que o Dostê tá rebola gostoso Eu vou pra cala, você tá de lá, pro Dostê que te arrebenta Eu vou pra cala, você tá de lá, pro Dostê que te arrebenta Vem, os pitmuzada aí vem, ritmo esse hoje ó Os cachorrão sem coleira tá na pista, vem EJ pelo Caioba ou Sudre, Alô Natal ou Telti, e os cachorros sem coleira Vai chamar aquela que cê vem, 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 pô bora Vem, pô bora, vem, pô bora, vem, pô bora, vem Pega a tropa do 2T Vítimo usado, no rádio, pra toque, sempre prajado, no bolso, na vó Seu noite vem te vá rolar, um pé de certo, tô nem recado Essa noite vai ser foto Rambam, vem, entra a tela, faz com frente, pica o beiro pra corrente Lega-fezão com ela Deixa eu aqui, vem, deixa eu aqui, vem Vamos, 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 vamos O 2T que lançou, já se lançaram, bigode e as piranha se amarrou Agora o cabelo, o Lourinho, o 2T foi que lançou É o putão do cabelo em Lourinho, é o 2T, safadinho Vai tacar na tua bucenta, estava estouradão É o cutão do capelinho lorim, é o Deus que é safadinho Vai tacar na tua buceta, ela estoura Eu te pego de frente, o 2D que te pega bolado Toma sequência de vapo-vapo De vapo-vapo, de vapo-vapo Vombona, vombona Eu te, eu te pego de frente, o 2D que te pega bolado Eu te pego de frente, o 2D que te pega bolado Toma sequência de vapo-vapo, papo-papo Toma sequência de vapo-vapo, papo-papo Bota a buceta na reta dos cria porque não vai pegar na bolada Bota a buceta na reta dos cria porque não vai pegar na bolada Sequência de toma, sequência de vapo-vapo Sequência de toma, sequência de vapo-vapo Na sequência pede vapo, sequência pede toma Na família de barra do Pia e do Vinicius É tamborzão, tamo junto Sequência pede vapo, sequência pede toma Sequência pede vapo-vapo Só pra quem só pra quem ser putona Chama Aí, mas na moral, pra você que tem aquela sua amiga mercenária Que ganha tudo do velho, olha a pele, explana ela agora Vai, marca ela no Twitter aí, vai Ela, ela, ela transa com mototaxi só pra não pagar corrida Ela forte com bandido em troca de droga e bebida Várias fotos no iate porque ela não é boba Conjuntinho da Calvin Klein que ela ganhou dos coroas Então vai, rebola, senta, empina Quica na piroca, de quem te patrocina Vai, rebola, senta, empina Quica na piroca, de quem te patrocina Vai, rebola, senta, empina Quica na piroca, de quem te patrocina Não vale pra Colômbia, ninguém tato Essa menina vai, rebola, senta, empina Quica na piroca, de quem te patrocina Que pirata, vem piroca, de dois mil eu quero entrar Pois eu vou sentar com força mais chuta desse pirão Vem pirata, vem piroca, me fudei a sua puta Mas o 2T vai perguntar, meu mano, puta que pariu Explana aí pra mim tua amiga Maria Fuzi Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do copo Alô BRN, Elonelli, Safarão Alô Tico Loteco, vambora Sarra no DJ Jona, fita de goque O ex-amigo da penha tá com a cintura ignorante É a penha Amiga que rajada, a gente vai te ver O chão do bonde Que é o cintura ignorante Também mulher, mas mal bom Fala não, meu design faz Que é o cintura ignorante Também mulher, mas mal bom O ex-amigo da penha tá com a cintura ignorante É a penha Então diga que rajada, a gente vai te ver O chão do bonde Que é o cintura ignorante Também mulher, mas mal bom Vem de boca, vem de boca Que é o cintura ignorante Também mulher, mas mal bom Vem de boca, vem de boca Continuja pra ela, ela fala pra ela não ficar acanhadando Pra ela se soltar, que só sabe que ela é Maria Fuzil Vai! É o Samigui que brota de PT Se não diverte goque ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meota comendo várias checa e ela maenta demais Não me queria e agora Tu quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca com os agão passar de meiota Que me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando vê eu de meiota Que me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando vê o mano caioba Vai bato, vai empinando Falou caioba, safa deu bem Vem! Na frente do caioba Sarra no caioba Vobora! Vai sarra nessa buceta No pente do meiota Sarra no meiota No pente do meiota Vai sarra nessa buceta No pente do meiota Vai sarra nessa buceta Tá colando Tá colando Aí na moral Antigamente ela nem queria dar bola pra nós Mas hoje que o mundo girou ela quer vir atrás de nós Então o pique agora vai ser esse assim ó Vambora! Da colando Da colando Impressionante como o mundo da volta Eu era feio e zoado toda hora Isso me revoltou Entrei pra boca e as piranha me adotou Agora todas elas querem sentar na minha piroca Torta-groca é meu porte e a novinha da colombia me adora Vem encaixando a xerequinha em cima da piroca Fica de 4 que o pai machuca a tua chota Vem encaixando a xerequinha em cima da piroca Fica de 4 que o 2 pão machuca a tua chota Da colando Ele quer o que o pai machuca Ele quer o que bota na chota Hoje é só um pouquinho Fica de 4 bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Toma Machuca 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 Boquete é um maneiro No eco do banheiro, debaixo do chute Catucada, 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 catucada Vai sair cabuzeta inchada Vai sair cabuzeta inchada Vai sair cabuzeta inchada A partir de agora, sequência Vai sair cabuzeta inchada Vai sair cabuzeta inchada Vai sair cabuzeta inchada Mas o bagulho é reciprocidade, parceiro Pra mulher poder te chupar, você tem que chupar lá gostoso Pro bagulho ficar envolvente Se buceta não fosse pra beijar, ela não teria lábio Um homem que não chupa xereca na hora do sexo é um capaço Apenas que o toque sutil na pontinha do grilo, ela entra no clima É copia, acerta, fora, pH Não é só pico Vamos língua, mete a língua, língua devagar, devagar Mulher da molhada, mete a língua, língua devagar, devagar Colocar, colocar, colocar Rapidinho Vamos língua, mete a língua, língua devagar, devagar Colocar, colocar, colocar Passa a linguinha me enxigando Só vai me comer se me fizer doida chupando Passa a linguinha me enxigando Só vai me comer se me fizer doida chupando Tem que continuar pra deixar ela no talento Tô de quarta venta e rocada, deslocada alongada Com as piranha aqui no seto Brota pra vim sentar na vara, pra curtir minha balada Sabe que com nós não tem carro Toma pirocada safada, toma pirocada safada Toma pirocada, pirocada, pirocada na checa safada Toma pirocada safada, toma pirocada safada Esse é o doce do arroz, mas te deixa molhar Toma pirocada safada, toma pirocada Soca 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 jota na pioca É uma delícia quando ela vem por cima Encaixando a vagina na cabeça da pioca Noma piroca na bucetona Vai safada safadora Noma piroca 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 Então rapaz esse é o Pico Essa foi a sequência 30 minutinhos de hit make da Colômbia Moleque do rostedo a rocha E pra deixar a sequência hoje com o gostinho de quenomar Beve, beve, tem sequência 0, 0, 2 E pra deixar do jeito certo O climazinho vai ser gostoso aqui ó E aí do rostedo a rocha Dançar naquele pique Ferravisão Balão aceso Glock na cintura Piranha no porco Começou o fim de semana Hashtag balida com Vai começar o aquecimento e elas vão ficar na onda Vai começar o aquecimento e elas vão ficar na onda Pra frente Toma De lado Toma Um quarto Toma Ralei da Colômbia Pra frente Toma De lado Toma 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 É o aquecimento Para a vinha piranhão Começou pra frente Toma De lado Toma Vai de quatro E Toma Baile da Colômbia Toma Frente Toma De lado Toma De quatro Toma Baile da Colômbia Dois ter do arrochadura ou surta concorrência Toma 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 Toma